visão brasileira das influências brasileiras. Tamo falando da treta entre Cariúcha e Jojô Todinho, Guilherme Lima. Essas duas que já geraram aí... Treta carioca. Treta carioca, exatamente. Treta, porque não lembra Cariúcha, porque não acompanhou a Cariúcha, tava dentro da fazenda esse ano, foi eliminado acho que muito cedo, mas assim, foi até melhor pra ela ter saído logo, né? E, dessa vez, ela estava no Fofocalizando, inclusive tem um vídeo dela tacando aí, daqui a pouco tem notícia sobre a Ana Hickman, a Cariúcha dando a opinião dela sobre a situação da Ana Hickman, hein? Uma situação seríssima, como a gente já tá acompanhando aqui há bastante tempo, mas a Cariúcha abriu jogo sobre isso também. Porém, dentre os momentos que ela teve oportunidade, ela resolveu falar sobre Jojô Todinho, foi isso, Gui? Exatamente. Estamos no dia 9 de janeiro, começando, esquentando os tamborins aí, né? Pro carnaval, né? Não é só o BBB que já tá rolando, né? O carnaval o pessoal já tá se preparando. E a Jojô Todinho vai ser madrinha de uma escola de samba, se eu não me engano, qual escola? A da Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade Independente, né? E a Jojô vai ser madrinha, né? Ela tá nesse novo momento, né? Fez a cirurgia bariátrica, tá nesse momento mais fitness dela e tal. E o Fofocalizando mostrou um vídeo, né? Nessa participação da Cariúcha com a Jojô. Da Jojô, ali no ensaio técnico da escola, já na Sapucaí, né? O pessoal se preparando. E a fantasia da Jojô tinha um decote um pouco diferenciado, assim. Era um decote... Como que eu explico isso, Ítalo? É um decote que é nas pernas, assim. No bumbum. No bundão da Jojô. O bumbum decotado, é isso. É, o bumbum decotado da Jojô, né? E aí, né? Ela sambando ali, né? Mandando beijinho pro pessoal, né? Cantando, samba, etc. E aí mostraram, né? O vídeo no Fofocalizando. E como o Fofocalizando agora tá nessa... Tá nessa transformação aí, né? Da programação do SBT. Toda semana eles estão recebendo comentaristas diferentes, personalidades diferentes. E, né? No caso, como o Ítalo já adiantou, Cariúcha estava lá. E aí, ela depois de ver o vídeo da Jojô, ela resolveu alfinetar. E ela disse as seguintes aspas. Vamos lá. Até que ela samba direitinho. Nessa aqui, ela foi meio fraca. Porque colocou muita bunda pra fora. E acho que a bunda pesou. Aí não sambou. Mas no outro vídeo, até que ela sambou direitinho. Ou seja, já disse aí que Jojô não tem samba no pé. É aquela coisa assim, ah, só tá aqui por causa do nome e tal. Já alfinetou ela por esse lado. Mas, né? Falou mal, né? Do samba. Falou que Jojô todinho não tem samba no pé. Colocou que a bunda dela pesou ali naquele decorte da calça. Mas elogiou ela, né? Sobre essa mudança de vida, né? Esse momento mais fitness dela. Só que ela acabou fazendo isso assim de uma maneira um pouco agressiva, eu achei. Vamos às aspas. Às segundas aspas. Ela disse o seguinte. Pra chegar no patamar da Graciane Barbosa, tem que comer muita batata doce e ovo. Coisa que ela não vai fazer. Nem as pessoas que malham há 500 anos conseguem ficar com o corpo da Graciane. É muita disciplina. Mas está maravilhosa. Gostei que ela não romantiza a obesidade. Que é uma doença que mata. Está certíssima. Jojô está maravilhosa. Daqui a pouco está igualzinho a Cariúcha. Está dedicada e eu a admiro. Ela tenta terminar falando que está igual a Cariúcha. Ela não perde a oportunidade. Ela não perde a oportunidade. É incrível. É incrível. Assim, a briga dessas duas, de verdade, eu acho que é uma briga que acontece há tanto tempo. Eu acho que tem tudo para se tornarem amigas as duas. Elas brigam há tanto tempo. E a Cariúcha estava quieta. Não falou nada de Jojô por um bom tempo. Aí me vem Jojô todinho e faz o quê? Fala da Cariúcha lá naquele BO com o Lucas, né? Chama a Cariúcha para expor o Lucas e a Cariúcha. Não vou expor coisa nenhuma. Vou ficar quieta porque a gente era amigo e agora a gente está brigado. Mas na época que ele me contou era porque a gente era próximo. E aí ela deu essa rasteira na Jojô. Mas é aquilo. É um morde-a-sopra, né? Ao mesmo tempo que ela está falando bem da Jojô, ela está dando uma tacada aqui. Ao mesmo tempo que ela está falando que a Jojô está falando bem da luta da Jojô contra a obesidade. Ela dá uma outra tacada que vai ficar bem com a mim. Ou então fala que não vai chegar no nível da Graciane. Então, assim, ela tem toda essa questão. Mas eu acho que é da personalidade dela também. As duas têm a personalidade muito parecida, né? Exato. Até nessa foto que a produção colocou, eu achei que elas estão bem parecidas, né? Desde que a Cariúcha saiu da fazenda e que a Cariúcha, de certa maneira, virou a Cariúcha com K ali na fazenda. Ela entregou alguns memes, tudo, né? Mas fez o terror na cabeça de todo mundo, né? Se continuasse um pouquinho mais lá, ela ia sair canceladíssima. Ela chegou a sair... Eu considero, né? Um pouquinho cancelada, né? Sim, saiu. Com certeza. Por causa da questão dela com a Raquel Chirazade, né? Com a questão dela com o Lucas. Aí, né? Aqui fora, a gente viu que houve uma... Ela viu, né? Todos os vídeos, toda a situação. E aí, ela percebeu que ela pesou a mão, que não foi bacana e tal. Tanto que com a Raquel Chirazade, elas meio que já se entenderam e tá tudo bem. Com o Lucas, ela não quer conversa com nada. Mas ela fez esse... Como que a gente pode dizer? Esse rebranding aí, né? De imagem. E aí, eu lembro que ela tava com tranças, né? Na fazenda. E aí, ela agora deixa esse blackão, o cabelo bem cacheadão. Uma nova mulher, né? Bem parecida, né? Com o que acabou acontecendo com a Carol Conká. E, assim... Essa foto, né? As duas estão muito bonitas, mas estão muito parecidas aí, né? E eu acho que... Concordo com você. Acho que elas têm muitas coisas, assim, em comum. E aí, talvez seja por isso, assim, que elas acabem não... Se estranhando de vez em quando, assim. Mas eu acho que uma hora ou outra, né? Isso vai passar e elas vão ficar amigas mesmo. E vai ficar no passado. Essas alfinetadas, essas coisas assim. Vai virar só brincadeira. Pode até me chamar de louco. Mas essa treta delas duas... A gente tá até se estendendo aqui. Mas essa treta delas duas me lembra muito uma suposta treta entre a... Vou longe agora. Entre a Gretchen e a Rita Cadillac. A suposta treta entre elas duas. Claro que... Faz sentido. Faz sentido. Obviamente que nas suas devidas proporções, né? Mas me lembra muito essa treta porque fica aquilo. Aquela dúvida no ar. Será que realmente é uma briga que rolou? Será que isso é pelo engajamento? Será que é pelo barulho que causa na mídia? Porque gera. Gera essa dúvida. Mas, assim, ao meu ver, pelo menos nas últimas colocações da Carilcho, ela não quer treta, não. Eu acho que ela tá mais em paz do que esteve em alguns anos atrás aí em relação a Jojo Toddynho, né? Não, não. Também considero. Ela até comentou... Eu não lembro se foi na Fazenda exatamente que eu vi ou se foi numa outra entrevista. Que essa treta começou porque na época que a Cariúcha era a repórter do Pânico, ela tentou uma entrevista com a Jojo e a Jojo parece que não tava num dia tão bom assim. E aí foi um pouco ríspida com ela. E aí o tempo foi passando, elas acabaram trocando muitas alfinetadas. Mas no período que a Cariúcha estava na Fazenda, e, assim, quando a Cariúcha também foi eliminada, eu lembro de um vídeo da... Teve o vídeo clássico, né? Da Jojo estourando o champanhe, comemorando tudo, né? Mas depois a Jojo até falou assim, é... Talvez, né, falte a Cariúcha precisar de uma terapia, de alguma coisa. Não falando no sentido de atacar a Cariúcha, mas no sentido de, tipo, pô, também era muito estourada. Eu acho que vale a pena buscar alguma ajuda, alguma coisa assim. Então eu acho assim que... Vamos torcer que estejamos perto aí de uma amizade, né? Sabe o que o pessoal fala, né? Amizade do pop. Vai ser uma amizade do pop, né? Essas duas aí, né? As duas são memes, as duas são engraçadas e tal. Eu acho que, quem sabe, 2024 não nos brinde com a reconciliação das duas aí. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Descobriremos em breve a treta. Se vai acontecer... Elas pintam. Vamos ver, vamos ver se vai acontecer ou não essa suposta, essa possível reconciliação entre Juju e Toddynho.